Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Lu e vou conversar com você a respeito de um soneto de Gregório de Matos. Acompanhe comigo a leitura desse soneto. Filhós, fatias, sonhos, mal assadas, galinhas, porco, vaca e mais carneiro. Os perus em poder do pasteleiro, esguichar, deitar pulhas, laranjadas. Enfarinhar, pôr rabos, dar risadas, gastar para comer muito dinheiro. Não ter mãos a medir o taverneiro, com réstias e cebolas, dar pancadas. Dar janelas com tanhos, dar nagentes. A buzina tanger, quebrar panelas, querer em um só dia, comer tudo. Não perdoar arroz nem cuscuz quente, despejar pratos e alimpar tigelas. Estas as festas são do santo intrudo. Bom, o que é o intrudo? O intrudo é o carnaval. O carnaval é uma festa que vocês conhecem muito bem e que tem uma série de características. E uma delas é a festa de você comer muito. Você vai saborear todas as comidas que você pode. Porque logo depois do carnaval vem a quaresma. E na quaresma você tem um período de jejum. Então você come bastante no carnaval para depois você jejuar na quaresma. Na quaresma, a partir da quarta-feira de cinzas. Então o que o Gregório de Matos coloca aqui pra gente? Ele coloca uma abundância de comidas antes da abstinência da quaresma. A gente tem aí filhosa. Filhosa é uma massa que você frita e depois você coloca açúcar e canela. É bastante saborosa. Fatias, sonhos, mal assadas, galinha, porco, vaca, carneiro, peru. Depois, mais pra frente, a gente tem também, eles referindo ao arroz, ao cuscuz quente. Quer dizer, nem isso você perdoa. Então você tem aí uma série de comidas. O que é muito curioso é que nesse período a fome reinava no Brasil. Então, em uma colônia em que a maior parte da população passa fome, o carnaval se caracteriza pela festa de muita comida. Tanto que o Gregório de Matos escreve aqui pra gente, querer em um só dia comer tudo, gastar para comer muito dinheiro. Então você precisa comer porque logo você vai começar o jejum. Sobretanto, detalhe, a população mais pobre jejua, mesmo sem ser no carnaval. Ou melhor, mesmo sem ser na quaresma. Mas veja bem, ele coloca essa abundância de comidas e ele também fala a respeito de brincadeiras do carnaval. Algumas armadilhas que a gente tem aqui, brincadeiras. Então, por exemplo, ele coloca aqui esguichar, deitar pulhas. É você criar armadilhas verbais aqui nesse caso. Falar, tal, dois, laranjadas, enfarinhar, pôr rabos. O pessoal põe o rabo das pessoas pelas costas sem elas saberem. Depois, com reche as cebolas dar pancadas. Ou então ainda a buzina tangendo. Quebrar as panelas. Às vezes tem aqui uma série de brincadeiras, vamos dizer assim, também típicas do carnaval. Agora, o que a gente percebe no Gregor de Matos é que é o seguinte. Embora as pessoas possam, no carnaval, saborear todas essas coisas que estão aqui e brincarem muito, logo depois do carnaval volta o quê? A realidade, né? E qual é a realidade? É a fome. Então, no carnaval, a melancolia e a tristeza desaparecem pela alegria da festa e pela abundância de comidas. E, depois do carnaval, a melancolia, a tristeza, a pobreza tornam a aparecer e o povo volta à realidade. Essa é a crítica do Gregor de Matos nesse soneto. Que começa muito, digamos, propriamente associando o carnaval à carne, à alimentação. Depois das brincadeiras, depois ele vem falar justamente do que acontece com as pessoas depois do carnaval. Quer dizer, o carnaval você come e depois você passa a fome, né? Descreve a confusão do festejo do intrudo. Então, ele está descrevendo pra gente como são as brincadeiras e como é realmente o carnaval aqui na época de Gregor de Matos. Tá certo? Bom, eu espero ter ajudado você em alguma coisa. E a gente se encontra em breve. Até mais, hein? Beijo. Tchau, tchau.